Alô, 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 queridas amigas, meus queridos amigos, inscritos de passagem, de paraquedas, seja como for aqui no meu canal do YouTube, hoje, quarta-feira, mais um vídeo do seu blogueirinho, blogueiro, blogueirão, que hoje está aqui para mais um vídeo falando sobre música. Hoje é o Dia Internacional do Rock, dia 27 de setembro, dia de aniversário da Zoé. Me causou muita surpresa a repercussão que teve a minha resposta. Lá no Facebook, no inbox, vinha uma prova da UFRJ. Nando, tem uma pergunta meio ridícula, se o All Star azul, citado na música All Star, da caça, era azul marinho ou azul claro. Eu vou mostrar, então, o meu tênis, All Star, preto de cano alto, assinantes, não, como eles chamam, inscritos. Meu canal do YouTube atingiu 100 mil inscritos, é um número expressivo. Ontem, quando cheguei em casa, tinha essa caixa em cima da mesa. Quando abri, encontrei o meu Grammy Latino. Eu resolvi atender o pedido dos fãs e falar sobre o significado das minhas tatuagens. Quem comprar os meus discos disponíveis na lojinha, receberá o disco com dedicatória e autografado. Estou começando a fazer a segunda parte, segunda sessão dos autógrafos, dedicatórias. Nós vamos apresentar no nosso canal do YouTube a questão da vida pública. Eu vou falar sobre os cegos do castelo. O que é o segundo sol? Hoje eu vou contar pra vocês a história de luz dos olhos. Pra você, guardei, amor. O mundo é pão, Sebastião. Só posso dizer. Sei. E agora que eu sou um blogueirinho, blogueiro, blogueirão, eu vou fazer 50 fatos da minha história com Cassia Heller. Falar sobre meus violões. E pra provar que eu sou o cara mais legal que tem aqui nas bandas, que adoro vocês e adoro mesmo, vou fazer um vídeo delicioso respondendo a perguntas que vocês enviaram. Dessa vez, batizando o quadro com o nome de Nando Reis. Ponde! Agradeço, aliás, as sugestões enviadas com esse título magnífico. A idealização não tem nada a ver com a pessoa. É você, o que você quer, o que você acha que precisa e que merece. E, na verdade, receber um amor é receber tudo. É a pessoa, olhar pra pessoa. Não só querer aquilo que você escolhe. Uma forma de entender o ódio é a não aceitação do outro. O desejo de eliminação. Há coisas que não podem ter vida. A intolerância não é um direito. Eu me recuso a aceitar isso. O ciclo que passei morando nessa casa e que dela me despeço pra entrar numa nova década com outros planos em outro lugar. Como vocês sabem, a recomendação dessa quarentena é pra que fiquemos em casa. Então, nós vamos iniciar uma série de vídeos às sextas-feiras com material de arquivo. nesse espírito da quarentena, que é uma espécie de gangorra. E hoje a gangorra está estável. Está estável. Uma bela frase. Me deu vontade de falar sobre a saudade, sobre a ausência, sobre a impossibilidade de ver... Mais uma semana, mais uma quarta-feira dessa pandemia. Ah, eu queria tanto filmar pra vocês isso. Acho que eu vou fazer uma loucura. Olha as minhas galinhas de gangorra. Eu, que já me defini como manteiga derretida, assim como minha mãe, por isso sou uma pessoa que choro, choro, posso chorar, vendo uma notícia, lendo um livro, falando com meus filhos e agora lembrando dele, triste que estou posto à morte. Tão firmemente quanto eu espero que termine a pandemia, eu espero que termine o governo desse genocida. Hoje eu vou falar só para os inscritos. Chegamos juntos ao número astronômico de um milhão de inscritos. A placa que eu recebi e vou abrir agora, comemorando. Então, nós temos aqui um unboxing. Se você decide fazer alguma coisa na vida, só se aprende fazendo. Eu creio muito que arriscar no sentido de experimentar, desafiar, se desafiar, se permitir, é o melhor modo. Mais do que nunca, blogueirinho, blogueiro e blogueirão está de volta. Agora, vou voltar a falar isso. Você que não é inscrito, chegou até aqui, é a prova de que você tem que se inscrever, porque aqui é o seu lugar. Venha, me ajude. Quarta-feira que vem a gente vê.